O decreto fala de políticas públicas de telecomunicações, quando até então se falava muito do Plano Nacional de Conectividade. Por que políticas públicas de telecomunicações como um todo? Como é que fica inserido o Plano Nacional de Conectividade dentro desse decreto? Nós começamos uma política pública que visava dar um direcionamento para os investimentos públicos, principalmente para a banda larga, e como foi falado aqui, banda larga nas localidades onde não existe banda larga, então localidades desatendidas. E na medida que a gente foi avaliando a legislação, as normativas que já existiam, o Plano Nacional de Banda Larga, o Plano Brasil Inteligente, a gente se viu na situação em que seria interessante fazer uma reforma mais ampla, contemplando, evidentemente, o Plano de Conectividade, mas avançando em termos de diretrizes para a Anatel, orientações para o Ministério, para a Telebrás, e nesse sentido a gente decidiu por fazer uma proposta de decreto de políticas e telecomunicações, que inclui também o Plano de Conectividade. Qual é o ponto que o senhor destaca como mais relevante dentro dessa política pública de telecomunicações e que o senhor acredita que vai mobilizar a consulta pública que fica até o dia 17 de novembro? Olha, no meu entender, a parte mais importante é o Plano de Conectividade, porque ele dá claramente uma diretriz para os investimentos públicos, e essa diretriz, eu creio que é uma diretriz muito republicana, no sentido em que, pela primeira vez, nós estamos dizendo explicitamente que nós queremos que qualquer investimento público seja direcionado para aquelas localidades que não estão sendo ainda atendidas. Então, a política pública não está olhando para o Brasil que já tem banda larga, mas a gente está olhando para aquelas pessoas que não têm banda larga. Eu creio que esse é o principal ponto e aquilo que vai mais mobilizar a nossa consulta. Mas os recursos estão condicionados ao melhor uso do FUSTE, que hoje está contingenciado para superávit primário, a própria aprovação do PLC-79, para que as operadoras troquem investimentos em telefonia fixa por banda larga. Sem dinheiro, isso funciona? Não, sem dinheiro isso não funciona. De fato, a gente está condicionado a resolver as questões que você apontou, mas nós estamos muito otimistas com relação ao PLC-79, ele já foi devolvido ao Senado Federal. Então, a gente espera que, nas próximas semanas, nós tenhamos essa situação resolvida, e aí vai ter uma fonte de financiamento para curto e médio prazo. E, a longo prazo, o Ministério está trabalhando numa proposta de reestruturar o FUSTE para que ele possa ser aplicado, como o diretor Arthur falou, paulatinamente, mas até que a gente consiga reverter e conseguir aplicar integralmente os recursos do FUSTE para as políticas de telecomunicações. Qual é o papel desse decreto de políticas públicas de telecomunicações quando a gente fala de economia digital e de um Brasil digital? Então, eu, reforçando o que eu falei antes, na medida em que o objeto da nossa política pública é levar a internet onde não tem internet, levar a banda larga onde ela não existe, a gente também está querendo levar a economia digital onde ela ainda não chega hoje. A gente não quer um Brasil onde a economia digital floresça só nos grandes centros e nas áreas ricas. A gente quer que os benefícios da economia digital sejam democratizados na população. Então, é com esse olhar que a gente olha os investimentos públicos e olha o desenvolvimento da economia digital também.